Chama! Chama, fio! Põe mais uma conta aí na culpa da loucura! Bora que bora! Eu acho que eu já tô, não sei se eu tô, se eu tô, não tô sabendo, mas se eu não tô, eu também não tô sabendo, mas acho que eu tô, se eu não tô, não tô sabendo, mas eu tô, tô, claro que eu tô. Chama! Chama, cara, tô com corona, tô com o tal do corona, tô zoando, Deus me livre, cara, Deus me livre e me guarde. Hoje em horário diferente, abri live, só que poucas, né, vou até 11 horas e é poucas. Eita! Live até, até 4 horas da madrugada, eita! Salve Douglas, salve Six, e aí Henrico? Caralho, faz tempo que eu não converso com esse moleque ainda. Tá sumido, Henricozão. Ah, curtiu, né, Henricozão. Eita! E... Oi, Deusa! Até que enfim, alguém que tá fazendo live, é? Eu vi que a Deusa, ela abriu live, agora, tipo, há 10 minutos atrás, não sei. Eu tava pensando em abrir live já, tava pensando. Aí eu vi que a Deusa abriu. Aí eu falei, ah, vamos deixar ela, vou tentar, vou ficar na live dela, né, pá. Já peguei, mandei um salve lá, pá, não sei se ela viu. Não sei se ela viu que eu mandei um salve, tá ligado? Aí eu falei, ela pegou e falou, não, pá, ele abri que a net aqui tá fudida. Eu falei, ah, vou abrir então, pá. Né, tô fazendo nada, tô tomando um cafezinho aqui, porque, tá ligado, né, pai? 7 horas é o horário do cafezinho. Só o cafezinho. 6 da manhã vai começar a tá maluco. 6 da manhã eu tô indo dormir. É, mentira. Tô brincando, não dormo assim, 6 horas da manhã. Eu tô indo dormir lá por 3, 4. Começa uma viadagem, não. Senão, não vou falar com você no Whatspeak. Mas é isso aí, galera. Já pega e divulga, já deixa o likezão. Brabo. Tá ligado? E é nóis. Achou. Achou. Cara, vou falar uma parada. Tomara que não pegue hack. Por que ontem? Ontem eu peguei hack e fiquei estressadão, filho. Caralho, fazendo isso agora. Caralho, fazendo isso agora. Tô no pique, pá! Ó, já começou, filho. Calma, deixa eu ver como que tá live. Hum... Não, tô brincando até 4 horas, não. Só tô zoando, velho. Ó, primeiro do dia, eu nem aqueci, cara. Eu vou ficar 0 barra 8? Não, 0 barra... Vai dar 13 a 2 pros caras, né, mano? Então eu vou ficar 0 barra 15. Morrer todos os rounds. Hum, então eu sou muito fofo. Ah, os caras são pro player, né, mano? Vamos comer esse fora, hein, maninha? Vamos. Eita! Já peguei uma tropa do Pelin e como? Vai tomando o cu, cara. Vai se fuder, na moral, velho. Ah, vai tomar no cu. Errar aqui, essa filha da puta. Ah, que bagulho escroto, velho. Na moral, cara... Porra, vai tomar no cu, cara. Já comecei como a live pegando o hack, eita! Ah, eu vou tentar matar os amigos dele, né, velho. Se ficar se matando, não dá aqui. Opa, ele tá pro meio. Ah, cara, ô. Escroto, velho, escroto mesmo. Parada é... Eu não sei quem tá parado com os caras. Vou até ver aqui, velho, na live. Porra, que agora... Agora a parada foi... Foi de spaya mesmo, velho. Só o Impulse que não tá. Deixa eu jogar esse round que vou denunciar tudo isso aí, tá vendo? Porra, velho. O Criticops tá voltando no hack, velho. É isso mesmo? Por que, porra? Ontem peguemos o hack. Hoje, hack, ô. O Criticops. Tá... Tá... Tá estrolando o Criticops. Eu não vou dar cara pra esse bicho, hein, velho. Caiu o tropa do pelinho. Vou pegar a passagem aqui, pai. Ó, matou o hack, velho. Cara, deve ser horrível, cara. Comédia! Você acha que vai ganhar? Você acha que esse cara vai ganhar? Mas nunca. Só no passinho. Ai, tá aqui embaixo. Eita! Levei o famoso capa, cara. Porra, que bagulho escroto, mano. Na moral, velho. Só matar esse tropa do pelinho aí que a gente ganha, velho. Ah, esse King's chest, acho que tá cheatado, né, velho. E eles estão de embot, velho. Ninguém trocau com o pai, velho. Ué! Ele tava no smoke? Ah, ele tava no smoke. Relaxa. 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 Ele tá de embot, eu acho que de... Eu acho que de... Uau, uau, né. O hack, eu acho que ele não tá. Se ele não tiver, não tem como ganhar. Mas não é difícil ver que a gente matou uma vez ele já. Ó lá. Meu Deus é braba. A наald é feira. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu pegar. Vamos lá. Vamos lá. Pô, divulga essa live e vamo que vamo cara, mostrar como que o copo está velho, hackers. É, ele está de wallhack sim. Ele está de alhock, wallhack, wallhack. E aí Thiago, eu não sei se eu dei salve para todos ou não, mas salve a todos que estão na live e a todos mesmo. Ela saiu dos meus sonhos, todos pela janela. Dropa esses... Não, dropa. Pô, humilde. Eu estou desse G velho, que isso? Como é que posso ser amigo de alguém que eu tanto amei? Cara, vou falar uma parada. A gente já perdeu. Eles são de wallhack esses lixos. A bomba foi plantada. A bomba foi plantada no B. Eu estou desfuzindo a bomba. Respeita eu e o fofão. Bando de lixos. A bomba foi desfuzida. Ah, não vou xingar não se os caras não... Se não os caras... Cara, nunca xingue um hack velho. Se o cara está dando bala no cara... O cara está cheatadinho, tá ligado? Salve Tyler. O cara está cheatadinho. Mini cheatado, pá. Aí você xinga o cara pega e ergue tudo, tá ligado? Ergue não, mas... Eita porra. O cara pega e... Pô, eu vou forçar agora. Agora eu vou forçar mesmo. Aí não tem como. Não adianta trocar. Não adianta trocar sozinho. Eles têm que pegar pixel com os caras. Força no caos. Full shot! Off, né? Horríveis Horríveis Me respeita, porra Me respeita Caralho Galera Não tô dando tanta atenção pro chat Porque eu tô Tô trolando Tô trolando, não É que eu li o chat e tava se trolando Mas eu não tô trolando Eu tô dando Dando a vida, não Mas eu tô muito puto, velho Tô trolando, não tô dando Não adianta, os caras não trocam, pai. Os caras não trocam comigo, velho. Não sejam tão previsíveis. Boa, bombe. Ah, deusa sabe, né? Não precisa nem falar. Que fofão. É, baniram o cara na live do Dragon já e eu, porra. Joga junto, velho. Desce 2x2. Eles não tão, é, só... Coalição ganha. É, ô, Henrico, a parada é que não é que eles são ruins, é eu que sou muito bom, né? Eita. Corre. Eita, deixa eu só pão. É, boatacha já mudou. Eita, deixa eu colocar até tá. Queaa! Coelho ganha Que apareceu, tipo, no mapa Muito tempo vermelho, só Mano, é... Eles não tão com um wow Eles tão com alguma parada, velho Eu não sei explicar Talvez nem a embot eles tenham Eles tão com, tipo, mais dano Tá ligado? Tem um cara no cima Tem um cara no cima Tem um cara no cima Vamos junto que nós pega os caras, mano Nossa, eu pensava que ele tava... Foi no máximo Ontem foi ou não é, velho Ontem foi ou não é As hacks tão... É... Lives... Mano, o próximo título, velho Amanhã eu vou abrir live e vou colocar Jogando ranked contra hack Tipo, pronto Tem um de hack Tem um do wow Tenho certeza Porque aquela hora não foi normal Tipo, eu... Eu tirei a cara daqui E o cara já tava aqui, tá ligado? Olha lá Isso não é normal, velho Tá ligado? Que é muita estrela na tela, tá ligado? Uma parada assim Isso não é não Viu que eles são bem ruins Não tira a cara do cima Tira a cara do cima Ó Essa é a hora que o fofão não poderia dar a cara, velho Vai pro Ah, tá Graças a Deus Eita Pinação No wow Oh, mas divulga a live aí, galera Bora que bora Tentar Pô Tentar bater 850 inscritos, né Falta 4 inscritos E tentar bater uma meta de 30 likes Tamo com 18 Só divulgando mesmo E Nos mix E os caras ali No clã de vocês E falar, ó O cara tá jogando contra a hack lá, pá E tá sendo legal Eu sei que não tá sendo legal Mas Cara, uma mentirinha Uma mentirinha Não dá nada, papai Esse pelinho vai vir aqui fora E eu vou dar uma cabeça Ai, que nojo, cara Pô Não dá nada, papai cara ele tá com rebote no máximo cara e olha a bala que eu tomei agora no 7 a 4 e velho aqui tá adiantado não vê que o cara nem apareceu e ele tá com rebote igual cara mano se eu se eu ganhar essa partida eu vou postar velho eu vou cortar ela e vou postar tá ligado jogando contra é hacker para se eu ganhar agora se eu perder papai não tá maluco mas vamos rápido se o cara tiver aqui a hs em todos nós velho agora se ele não tiver a plantaima se a gente jogar junto os cara não clica agora se jogar sozinho os cara vai dar uma hs em nós mesmo e foda-se vamos lá eu vou tirar o cara eu vou tirar o cara eu já vou tirar o cara Boa Boa Penei pra cá Me chamo na próxima cadeia Hummm Se tiver Acho que não tá full Não sei se tá full Mas se chama sim sim Acho que não tá full Eu acho É triste velho Triste É triste Fizou perfeitinho Esse cara tá cego Mas daí ele vai tupar Eu vou na costa Eu vou na costa Bomba foi plantada Não tem como trocar com um cara desse cara Não tem como O cara varra O cara é tudo É só segurando o tempo mesmo Todas É só segurando o tempo mesmo Váver Olha que nojo cara, outro dia caiu com um trio de hack, caiu um trio de hack, mas quando começou a partida, mas todos os que foram quitados da sala, pô mas pelo menos nem é velho A coalição ganou Abra... Abra a porra da live pra curtir e acaba se estressando. A bomba foi plantada. Ah, acabou a bala. Ta off? Onde que ta esse monolóide? Ah, ele ta aqui. Meu Deus. Vamos lá, né? Vou fazer smoke duto. Não, vou fazer smoke CT. Porque os caras do duto... A gente... Fode eles com o flash. Vai, menino. Vai na mira do Trapa do Pedim, vai. Vai na mira do Trapa do Pedim. O que? O que? Vai na mira do Trapa do Pedim. O que? O que? O que? Popping smoke! Popping smoke! Tossing Frag! I'm gonna blind them! Bomb has been planted. Tossing Frag! Não tem como clicar, velho. Dei, mãozinho. Chama pra Ever. Eles são mongolai ali, né, cara? Não tem como clicar, velho. Não tem como clicar, velho. Não tem como clicar. Mas não tô negativando, cara. Pelo menos isso, pai. Não tem como clicar, velho. Não adianta, é o hack. Volta, não tem como trocar. Volta, volta, volta. Os outros são ruins, velho. Não tem como clicar. Não tem como clicar. Vai fora, eu vou dropar. Hum... Não tem como clicar. Não vou ganhar mais. Não tem como clicar. Não tem como clicar. Não tem como clicar. Não tem como clicar. Eu acho que o pai garante, filho. Ai, gente. Juana P… Ah, velho, pai garante, puido. . Fé. 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 Deixa o like, galerinha, porque eu achei que parou, ele vai ter que deixar adulto e tal, ele vai, não por ser adulto, mas ele vai fazer a vida dele, tá ligado? Ele vai tentar trabalhar, fazer uma parada assim. Eu sei o que ele vai fazer, só que eu não sei se eu posso contar, né? Porque ele falou lá no textinho dele que ele não ia contar. Então, vamos lá. Meu Deus, que moleque chato, cross, crosshair, que que é crosshair, velho? Vou saber o que é crosshair. Não tem aqui, velho. Eu não sei o que é crosshair. Crosshair. Hair pra mim é cabelo, ou não? Sei lá. Só falta ser hack esses lixos também. Mentira, tomara que não seja. Ai, quase morri, velho. E aí Boa Tranquilidade Ai Deixa o like ai Pra divulgar também Pelo menos um grupo de nudes Ajuda muito Vamo junto Gente eu vou dar capa Ah o TNZ é bom né E aí Black Pai é bom demais Ah velho Eu silenciei O cara tava fludando Sendo que eu tava Sei lá que é crosshair Crosshair Eu vi que tava Eu vi que tava No Cannons né O Ale Postou no status Japinha tá de volta Japinha da Varniss É uma parada Então Japinha da Varniss Pra mim que a Japinha da Varniss Era a Erit Mas a Erit Acho que não é né Ok 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 Pô velho, eu, porra cara, os cara me confundiram total, velho, vou puxar up e foda, os cara pegaram e falaram assim, ah, não sei o que, vai ter jogo sexta, sábado e domingo, falei beleza, vou me preparar pra, né, não vou sair de casa e tal, né, aí chega na sexta, ó, não tem jogo, vai ficar pra semana que vem, eu sei lá, aí chega sábado, ninguém no grupo, falei, bora ficar um, galera, vamos jogar CW, pelo menos alguma parada, não é nada, aí Eu tô, sei lá velho, meu Deus do céu, eu tinha que morrer, eu tinha que morrer, porque eu sou horrível, eu sou horrível, eita, eita, e, se cara, meu Deus, não, é, eu, eu se, muito o ideal para ele né mas eu peguei eu então eu penei um pouquinho a deusa pinou um pouco é tranquilo mas ela tá carregando não é um fofão que tá carregando isso aí pra mim é o que que é o metal parou na eu vou dizer que ele é muito ele tá muito desanimado eu acho com o jogo porque ele não se ele fica ele fica não fica no mesmo horário que eu jogando então se ele joga em conta feita ou não sei mas faz muito tempo tipo ele joga tipo campeonatos e cw e tal um dia antes ele faz um tático e joga um pouco para no outro dia jogar tá ligado aí ele pega e larga mas acho que ele não vai parar não mas ele é bem desanimado com o que com o jogo não sei porque acho que ele cansou bom has been planted bom has been defused ah velho vou puxar em r vou só jogar em r opa to bloqueia o celular sem querer opa calma aí família kkk família e aí e aí e aí e capaz vai me dropar na cara tá louco e aí e aí eu não sou tão tão bom assim pra cá me dropa na cara e você eu não sei 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 Ah, tem carrinho. Cê vê que eu peguei e vi o prefire, vi o prefire e o cara pegou e... Gosto tanto dessa line daí, viu? Eu também gosto muito, velho. Melhor time do mundo que eu joguei. Muito boa a line, muito boa mesmo. Todos. Não é? Olha, cara. Cansa, né? O jogo cansa. O jogo é muito... É cansativo, mano. Com certeza o Pro, Douglas. O Pro, ele roda 120 FPS. O New, ele roda 60 só. Então... O Pro é muito melhor. Mais FPS. Quanto mais FPS, melhor. E a tela é maior também. Ah, o pai tá brabo, fi. Isso é noção, papai. Galera, eu vou fazer um highlight de... 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 De live, tá ligado? Eu vou fazer um highlight de live. E... Tem vários 4Ks, velho. Eu fiz uns... Uns 4K... Cano... Canos... E... Tals. Vou rever todas as lives, tá? Fica cravado aí, papai. Aí eu vou rever todas as lives, e pá... Vou rever todas as lives, e pegar uns 3, 4Ks, pra ficar um, algum bagulho interessante. A Creech ganha Não entendeu A Creech não roube A Creech aprov.. Não é comem A Creech Estou plantando a bomba. A bomba foi plantada. Minha balinha de alpa foi um reflexo bom. Fala a verdade. Foi bem. Foi bem. Foi bem. Fala a verdade. Fala a verdade. Foi bem. Fala a verdade. Foi bem. A IK foi contra a YG. O cara da IK até postou. O cara da IK até postou. Eita porra. Contra o melhor time SA. Bomb. Porra. Deus. Vou botar mais uma mentira. Que eu sou diferente. Que eu sou diferente. Eita. 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 Deixa eu denunciar esse cara. Como que eu posso denunciar? Eu não sei qual que é agora. Eu fico nesse server. Só pra ver a pontuação. Tá ligado. Ai eu denunciar o cara pra mim que to um. Eu fico nesse server. Só pra ver a pontuação. Tá ligado. Ai eu denunciar o cara pra mim que to um. Eu vou pegar o cara pra mim. Eu vou pegar o cara pra mim, zé. O que é isso? 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 Toss and frag! Breach wins. Foi você, velho Bonzinha, se você tomar uma live ainda, só que está silenciada O Douglas silenciou Sem querer Obviamente, né Então Daqui a pouco, já sai 5 minutinhos Bom, já foi plantado E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Que merda A CIDADE NO BRASIL 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 POR dazzler A NELLA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL O que é isso? Hummm, to cego Vem que eu vou dar pedrada Falei Ah, to com um AUG velho, por que que a gente me drova um? Boa, GG No, no OU OU A A A A A pra lá Eu diria que os tem muita sorte no amor É, eu acho que sim Eu acho que eu tenho E olha como que é Você não pode falar muita coisa não Na live, cara Que tão tudo Tão te espiando, tá ligado Tá maluco Quem que eu posso chamar E uma K Vou jogar contra a K Aqui Coloca a K A K O que é A K A K A K A K O que é isso aí? Alguém quer jogar da live? 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 Travou minha tela, travou minha tela. Que isso, jogo lixo Você vê que é só É só equipar as paradas com o Henrico Pé E já fora todo jogo Vou tirar bastante esse arrelhamento aqui Porque ele tira FPS Pra quem não sabe Caralho, calma aí, velho Eu tô tudo torto Gatinha manhosa Vai vir em faca mesmo Vai vir em faca O próximo passo, será? Cara, eu acho que sim Eu vou guardar até a grana, velho Oh, entra aí no game Entra aí no game, tá? Então, e você? Você e eu? Eita Deixa eu tirar essa alpe também Alpe filho, caralho Tô maluco Essa alpe aqui Eita Pretinha Vermelhinha Abraba Eita 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 A configura Eita Desenhe 這是 儿 Tz 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 you Cotinha E ai monstro Tranquilo Tranquilidade monstro Eita Já tem spoiler no próximo passo Me manda os spoilers ai Se tiver que dai eu vou ver se eu guardo A moedinha amarela mesmo que chegar Se for bom eu guardo Se não for eu vou comprar tudo em caixa Kkk 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 Kk 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 Tô comendo, família. Tô comendo, família. Vai vir remix? Que cor que vai ser a remix? Eu tenho ela. Bonitinha, mas enjoativa. Vou botar a câmera, viu? Nem ferrando o que, porra? Tyler? Desculpa, Tyler. Eu vou completar. Cara. Pô, Tyler. Próximo a gente vai, velho. Pô, relaxa, fi. Eu vou completar aqui, cara. Eu precisava de um complet, velho. Eu vou completar aqui. Mano. Com cheiro gostoso. Mano, quanto é legalzinho. Tenho mais 44 isquinhos. Eu vou botar um 90. Aventa... E eu tenho que botar um 40 milhão de entrada do SPAC Justo Mais 44 skins? É, se for skin boa É o que precisa, né? Então Eu vou... Eu tô com 300 e poucos Mas eu nem... Eu não uso 20, tá ligado? Eu só troco AK E faca A troca de AK e faca É tipo... Da Remix 1 pra Remix 2 E as vezes... As vezes... As vezes... Bem de vez em quando E as AKs eu... Eu troco bastante Bem raro, mas... Né? O Breach ganha Capazeta, será que a gente vai perder? Line da Next Dinamic, Deusa Heard e Heider 5NT KVN Driel Lacoste Que isso chefe? Estompe Ou não? Ah, vai se foder Agora se trolou Ah, vai se foder Aí trolou, né? Pô, é o cara... Eu... Eu odeio jogar ali... Eu adorava jogar com essa faca, mas agora eu tô... Não tô gostando mais não, cara Meu Deus, que demora, cara... Coalizão ganha Esse amor escondido... Minutos contados... Esse amor escondido... Minutos contados... Ah, que experiência... Porque eu tô lagado... Ah, caiu a net... O Breach ganha Porra... Tinha que ser carioca, cara... Tinha que ser carioca... O cara é carioca, velho... O padrão... O cara é só trova, velho... O cara é só trova, velho... O carioca, né, velho... Essa... Essa MR é uma das mais bonitas que eu acho, velho... Tipo, ela é muito... Muito Fortnite, tá ligado? Mas eu acho bonito... É... Um... É... 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 Siga com S velho Não Siga Não é com S cara Eu sigo 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 com S Olha que palavra estranha Chapeia agora Gatinha manhosa Como é que demora cara Essa 5NT ta trolando Essa 5NT ta trolando rapa A brecha ganha Amor proibido Hum, tá Os cara tão dando a vida, hein, filho Os cara tão dando a vida Eu volto, eu puxo o fundo e volto Ou eu puxo o fundo entrando pra mim mesmo Tô mais ligeiro que você, hein, meu irmão Tô mais ligeiro que você, hein, meu irmão Meadaço, meado Duas balas no pente Ele me guardou Guardou nada O cara é persistente, velho E aí Ah, justo Vamos pra aí, então, né Ó, o bruxo tá jogando, velho Porra, bruxa da gente Amor escondido Minutos cantados Ou a gente se assume Eu acabo perdendo Não Não tô sabendo que eu não tava Tentar Vou te amarrar na minha cama Que o quê? E aí, time Mesma merda Obrigado Eu sou o abridor de Abridor de bombe, velho Essa é a parada Eu fui Ah, velho Que merda Por que que eu não continuei nessa H.I? Faltou o time a tradear, na verdade, né? Muito linda Eu enjuei dela Eu achava ela muito bonita Mas eu enjuei, velho Sei lá por quê Ah, eu forcei Os caras demoram pra comprar pra porra Ah, eu fico olhando pro outro e falo Será que nós compras? Será que não? Aí, né Volta, papai Não precisa de jogo pra beber Eita Tá, papai Tá, papai Caralho Quando a gente se assuniu Acaba perdendo Vão marcar, né, velho Vão marcar, né, velho Esses caras vão se disparando Vão marcar Vão marcar Vão marcar Vão marcar Vão marcar aqui, velho Os caras tão jogando agressivo, hein, cara Ficou Nossa, que... Olha Eu sabia que ele ia puxar, velho Não deve pegar a porra da... A opção vence Eu estou plantando a bomba! Tomara que dê para plantar A bomba foi plantada A bomba foi defusa O que é isso? Não vai entrar esse fã não, velho. Desculpa, mas não vai dar. Tudo bem, cadê os entry fraggers? Que nojo, meio A. Eu estou plantando a bomb. A bomba foi plantada. A bomba foi plantada. A bomba foi plantada. A bomba foi plantada. Não sei se os caras comprou ou não, mas eu tenho grana. A bomba foi plantada. Calagado. Deixa eu baixar esse ping abaixo. Baixa, baixa, baixa. Baixa ping que eu olho o costo por enquanto. Não, vamos adiar. Não, vamos adiar. A bomba foi plantada. Não, não vamos adiar. A bomba foi plantada. Não, não vamos adiar. Vamos lá. . 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 Tô lagado velho! a leg do diabo tido uma puta de bag certeza que ligaram a tv não é isso aí o caralho na boca do toque também foi só óbvio costa mesmo eu entrei pra ele vai por dar o lagado sou um monstro eita Paras da redaiga velho, esse cara é essa play agora que eu fiz Eu só queria pegar uma killzinha papai Paras da redaiga Cara, eu não conheço esses Pixies aí, eu não conheço A gente, tá, eu tô de complete, velho, cara Eu tô de complete Eu tô de complete Nossa, os caras tinham comprado Eu pensei que Eu pensei que fosse fácil Hum, flashzinho horrível Olha o jogo e deusa Malucão Meu Deus A brecha vence Neve? Mas que pixel boiola Estudar next, né Três neve Qual é essa, velho? Nunca vi Esse cara vai voltar, hein Mano, vocês querem ver um três caras no piso Vamos lá, então Vou mostrar pra vocês como fazer um três caras no piso Viu? Viu só? Isso, isso é fazer um três caras no piso Caralho Respeita a minha história, porra Bombe foi defuso Olha onde eu fico Ah, eu vou rushar, velho B Nossa, meu Deus Do céu Eu vou rushar nessa B, foda-se Vai, malucão Ah, que lag, cara Que raiva Pô, bem na hora que eu vou rushar, velho Bem na hora que eu vou rushar, eu tomo Eu tomo logo o famoso O famoso lag Na mente Mas também eu vou ficar aqui, ó Nesse pixel De negueba Não, os caras estão entregando aqui o porrad aí Ah, era eco, era eco É que tipo Eu fico em silêncio, né, pai Ó, tô lagado Hora que eu vou rushar, eu fico lagado, velho Não é possível Toma no cu Era triple kill ali, filho Eu vou fechar a live, velho Tô ficando puto, já Porra, velho Porra, velho Quer lagar? Lag de uma vez Quer ficar boa? Fica boa de uma vez, velho Só por causa disso eu vou rushar a hk também Força A hora que eu vou rushar, velho É a hora que eu vou rushar A hora que eu vou pegar kill Aí eu fico aqui Aqui fica boa Aí eu vou rushar Mil e ping Se isso não é azar É... Eu não sei o que é Eu vou rushar também Essa porra Quer ver já fica lagado Tô rushando 97 de ping Reparou? 416 lá Ó, eu vou voltar pra base Eu vou voltar pra base Eu vou voltar pra base Vamos ver É Olha Meu Deus Galera Eu vou fechar live, velho Se pá É 11 Eu vou voltar pra base Eu vou voltar pra base